Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal, no dia de hoje, né? Esse período de Páscoa, eu não vou fazer um projetinho aí pequeno, mas envolvido para Páscoa, tá? É baseado nos evangelhos lá, de acordo com a ressurreição de Jesus, é isso? A gente vai fazer esse projetinho aí, tá bom? É aquela passagem lá que algumas mulheres vão visitar o sepulcro, né? Vê o corpo de Jesus, prepará-lo, né? E elas encontram a pedra removida, né? E o anjo diz que ele não está mais lá porque ele ressuscitou. Para nós, os cristãos, nós acreditamos nisso, né? Para quem não acredita também, assiste o vídeo aí porque vai ficar uma bela peça, tá bom? Então, é para enfeitar, tá legal? E no mais, abração aí, tá? Então, aqui é o modelinho que eu fiz aí, ó. Fiz de papel, cartão, papel de embalagem. Tá? Vai uma cruz aqui. Vai, vai. Vai também. A basezinha aqui já está pronta, que é um pedacinho de compensado, tá? Esse compensado aqui, ele mede a espessura dele, 10 milímetros, tá? Ele está medindo 23 por 11, tá? E a gente vai começar aqui, fazendo o seguinte. A gente vai encabeçar aqui, ó. O que é encabeçar? O compensado, ele vem com isso aqui, né? Então, a gente vai dar o arremate aqui, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó. Já vai começando aqui, ver aqui, né? Que a gente vai fazer isso aqui agora, ó. Tá? A gente vai usar cola, vou usar uns preguinhos, né? Porque eu estou sem cola instantânea aí. Estou sem cola instantânea. Cola instantânea é legal, né? Porque ela adianta bem o projetinho, né? Ó. O encabeçamento é a gente pegar aqui, ó. Nada mais é do que a gente pegar uma madeirinha. Madeirinha de caixa de legumes também aí. Escolher o lugar melhor dela aqui, ó. O lado melhor, né? A gente vai pregar aqui. Aqui. Aqui, ó. Eu deixo aqui assim, gente. Um pouquinho pra fora. Porque isso aqui é... Esse prego tem cabeça, né? E como é uma pecinha de enfeite, Eu não quero que fique aparecendo a cabeça do prego aí, tá? Vou fazer isso aqui, ó. Nesses dois lados, tá? Acho que não precisa, né? A gente tá mostrando tanto. Então, meus amigos, aqui, ó. Eu vou transferir a risca pra cá agora. Né? O moldezinho que eu fiz de papelão. Aí vou... É... E a gente vai cortar com a tico-tico. E assim, pra o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou riscar os outros. Os outros... Essa tábua aqui é uma tabuinha mais fina, Que é uma tabuinha que ela tá medindo também. Dez milímetros, né? Aí eu vou marcar aqui nessa maiorzinha aqui, ó. Que ela já mede... Vinte milímetros. Ou dois centímetros, né? Tá? Aí vou fazer isso aqui pra ficar aparecendo o relevo lá do túmulozinho, né? Que, de acordo com a Bíblia, tinha uma pedra, né? O sepulcro... Ele era num... Escavado, né? Numa rocha, num monte. Num monte caveira, de acordo com o evangelho aí. Tá? E... Aí eu vou voltar aqui. Cortando aqui com vocês, tá? Vou acabar de riscar aqui. Vou riscar. É... A cruz aqui, gente... Vou passar uma dica pra vocês. Ó. As três pontas aqui... Elas estão com dois centímetros. Então... Tanto o braço, quanto a altura aqui da cabeça, tem que ficar com a mesma medida, tá? Pra ficar uma altura proporcional. Aqui tem um centímetro de largura. Tá? E ela tem cinco, né? Por quê? Cinco de largura aqui pra ficar os dois pra cada lado. Com um e meio aqui, com um centímetro aqui, deu tudo certinho. Tá? Então, olha lá. Tá vendo? Tudo na mesma medida. Tão vendo? Então... Ela tem que ficar na mesma proporção aqui. Agora eu vou ligar a maquita... A maquita... Eu vou ligar aqui a... A tico-tico. E a gente já vai... Cortar essa aqui, tá? Cortar essa aqui, tá? A tico-tico. okay. A tico-tico. Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirei aqui para não ficar fragilizado aqui para quebrar depois, tá? Para não quebrar. Vamos lá. 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 aqui agora, ó, a pedrinha do túnel e a portinha do túnel, tá? E vou pausar, tá? E já volto com vocês aí. Então, gente, aí vocês observam, né, que quando a gente tem que sempre observar o lado que for ficar mais frágil para a gente cortar, né, evitar, né, de quebrar a peça. Então, por isso que eu cortei aqui primeiro, né, porque aqui ia ficar muito frágil para me segurar depois e cortar aqui, né, aí é por isso que eu tirei primeiro aqui, tá bom? Agora eu vou dar uma lixadinha aqui, né, acho que não precisa gravar lixando, tá bom? Então, um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui, ó, para fazer essa voltinha aqui, tá vendo? A tico-tico, ela não faz tão bem, né, fica sempre um jeito de ter que dar um acabamento melhor que ficar dentro. Aí o que eu fiz? Enrolei a lixa, ó, a lixa 80, lixa de ferro, ó, enrolei nesse caninho aqui e a gente vai fazendo isso aqui, ó. Porque se for fazer isso aqui com a grosa, né, dá, é, não vai ficar tão legal porque a grosa, ela é para desbaste, né, e eu quero fazer aqui um acabamento, tá? Se você não tem um torninho aí, ó, uma morsazinha, faça uma dessa aí, eu tenho um videozinho aí, ó, tá? Também aqui eu não vou passar a tupia, bom, não sei, talvez eu passe a tupia depois aí para a gente dar uma arredondadazinha. Dá um acabamento legal, ó, porque o topo aqui, ó, é sempre mais difícil, né, de dar acabamento. Eu tenho aqui umas lixinhas coladas num taquinho, mas eu acho que eu levei lá para a roça que eu fui fazer um serviço assim, ó, com umas cadeiras lá, né, aí eu acabei deixando lá, tá? E é assim que a gente vai fazer em todos eles aqui, tá? É só a dica aí mesmo, né, para ficar para vocês aí, eu já volto já montando ele aqui. Então, meus amigos, antes de a gente partir para a montagem, eu vou passar um corante, isso aqui é corante de xadrez, ó, da gente colorei tinta de parede, então não é nada de tinta especial, não. Vou passar uma tintazinha preta aqui, na pedra, né, que vai ser a porta do sepulcro, já para ela ir. Porta não, né, a pedra, né, que foi removida. É, o anjo, né, de acordo com a narração dos evangelhos. Isso aí você pode encontrar aí, ó, o evangelho de Mateus, Mateus 27, 28, Lucas, João, tá? É, o Mateus relata isso tudo aí, né, todos os evangelistas relatam essa ressurreição de Jesus, né, que é, né, a nossa esperança, né, que é a sua morte e ressurreição trouxe vida para nós, né, nos garantiu a comunhão com Deus. Então, enquanto ele seca aqui, isso aqui seca rápido, né, que é a base d'água, a gente já vai partir, então, eu vou partir para a montagem, tá? Então, aqui, ó, vai secar aqui rapidinho. Enquanto seca, né, a gente vai fazer a montagem, tá? Então, antes da gente partir para a montagem, vou mostrar para vocês aqui, ó, é um trem meio duido aqui, meio rústico, que é o próximo projetinho, vocês não perdem não, tá? Tá rústico assim, mas vai ficar bonito, tá bom? Aí, se você não é inscrito, se inscreve lá, inscreve no canal aí, ativa o sininho, deixa ele badalando lá, porque assim que eu fazer e terminar isso aqui, que vai ficar chique, aí você recebe a notificação e, se ficou curioso, você vai matar a sua curiosidade de saber o que é isso aqui, tá bom? Próximo vídeo, tá bom? E no videozinho de hoje aí também, se você estiver gostando, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que eu prometo responder, inscreva se não for inscrito, compartilha aí com seus amigos aí, de repente, eles podem querer fazer o projetinho de hoje aí, tá bom? Vamos partir para a montagem, então. Ó, a montagem é o seguinte, eu vou unir as duas peças aqui, ó, tá certo? Vou unir as duas peças aqui agora, tá? Para unir as duas pecinhas aqui, eu vou usar cola, vou passar a cola aqui, né? Vou posicionar uma melhor posição aqui, porque cortar na tico-tico, igual eu cortei ali, é, sempre a gente perde, né? Um pouquinho do risco. Aí eu vou observar se ela tá ficando bem apoiada, tá bem apoiadinha aqui, né? Se eu tiver sacola instantânea, seria beleza, seria top, é isso. Depois de colado aqui, talvez eu vou dar uma arredondada aqui, com a fresa de tupia aqui, que é capaz, redonda, é capaz de ficar bem mais legal, hein? Eu acho. Bater um preguinho aqui, né? Cuidado para não pregar o dedo. O meu vizinho ontem perguntou se esse martelinho é antigo, eu disse é. Aí ele perguntou se era de ferrar cavalo, eu disse não. Parece mesmo, né? Eu vou dar uma arredondadinha aqui, com a tupia aqui, para ficar um negocinho mais top. Passa uma lixinha aqui, ó. E a fresa também, ó, cega. Mas tem como para mais também. Ó, limpezinha aqui, ó. Escorreu cola aqui. Acho que não preciso de arredondar, não. Acho que tá bem legalzinho assim. Então, eu vou dar uma arredondada aqui. Obrigado.